... para a honra e para a glória do Senhor. Meu amado, você crê que a Bíblia é a púlsula, a Palavra de Deus? Você crê que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui há mais de dois mil anos atrás para fazer o maior e melhor projeto de salvação para a raça humana? Você crê que o nosso Senhor vai vir arrebatar a sua igreja? Amém. Como ministro do Evangelho e diante das testemunhas que aqui se encontram, neste momento eu batizo este homem em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se o caminho estrela, a força é a ver, tudo está feito, não demore bem. Uma certa batida e a salvação. Uma certa batida e a salvação. O que Deus tem para ti é importante, porque o Senhor tem preparado a glória e 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 a glória. O que Deus tem para ti é importante, porque o Senhor tem preparado a glória e 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 a glória. O que Deus tem para ti é importante, porque o Senhor tem preparado a glória e 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 A gente vai se cumprir com a vida dele, aleluia!